Quando nós entendemos que Deus vai conosco, querido, quando nós entendemos que Deus entrou na peleja com a gente, quando nós entendemos que Deus está dentro do deserto, a gente sabe que a gente não vai perecer porque Ele cuida. A Bíblia vai dizer que lá está, lá está o povo de Israel dentro do deserto. Eles tinham problemas? Tinha. Tinha, queridos, adversidades? Tinha. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa, também tinha providência, também tinha maná caindo do céu, também tinha água saindo da rocha, também tinha nuvem, olha só, ajudando eles a suportarem o calor do dia, também tinha coluna de fogo durante a noite para aquecer no frio do deserto da madrugada. Você está entendendo? Quando você sabe que Deus está contigo dentro do cenário, você lança fora o medo, porque você sabe que quando você não puder resolver, Deus vai fazer por você. Onde a tua mão não alcançar, a mão de Deus alcançará por ti. Aquilo que você não pode operar, a mão do teu Deus vai operar. Então, em nome de Jesus, aí onde você está, em nome de Jesus neste exato momento, entenda, você não está só. Deus é contigo nesse deserto. Deus é contigo nesse deserto. E deixa eu te contar uma coisa. Se Deus permitiu você enfrentar essa situação, é porque com certeza Ele tem algo novo para colocar na tua vida, Ele tem uma nova vitória para colocar nas tuas mãos. Deus não nos permite entrar em um campo de batalha, para não nos entregar uma nova vitória. Deus não nos permite, olha aqui, estar diante de um grande desafio, para não nos entregar uma estrutura nova. Tudo que você vence, tudo que você supera, olha só, te leva para um degrau mais elevado. Te leva para algo mais, sabe, mais estruturado. Te leva para cima, eu quero declarar sobre você que essa situação que hoje está te amedrontando, essa situação que hoje parece que está complicando a tua vida, essa situação que parece que hoje está te levando para baixo. Não, você vai vencer, você vai superar. E essa situação vai começar a te levar para cima. Deus tem propósito com você neste lugar. Não tenha medo. Queridos, para você ter ideia, na palavra de Deus, na palavra de Deus, nós vamos encontrar por 366 vezes a palavra não temas. Sabe o que é isso? Olha só, isso é Deus nos dando um não tema para cada dia do nosso ano. Para cada dia, você está entendendo? Lá está Deus dizendo, não temas, não temas, não temas, não temas. Eu sou contigo, eu não sei o que estava te fragilizando. Eu não sei se você está no deserto, se você está no vale, se você está dentro de uma prova que parece não ter fim, se você está enfrentando situações que estão te aterrorizando. Mas eu quero declarar sobre você, não temas, não temas, não temas. Mas o Senhor, Ele é contigo. O desafio de hoje vai ser a superação de amanhã. O impossível de hoje vai ser o teu milagre de amanhã. A guerra de hoje vai ser a tua vitória de amanhã. Deus não te permitiu entrar aí para ser envergonhado. Deus está te permitindo passar por situações complicadas para te dar uma nova história, para trazer um novo tempo, para te entregar novos testemunhos. Deus marcou encontro contigo agora, que estava aí cheio de medo e Ele está dizendo, não temas, fortaleça a tua fé. Não temas, olha para frente para as promessas que te aguardam. Não temas, olha adiante para aquilo que Deus ainda vai fazer na tua vida. Não temas, olha para os planos e para os projetos de Deus que ainda se cumprirão na tua caminhada. Não temas, aí onde você está agora não é o teu fim. É sabe o quê? É um grande recomeço. Não é o fim da tua história. É o recomeço, a reviravolta, onde você vai ver que valeu a pena vencer o medo. Porque Deus te faz vencer a guerra. Te faz vencer o desafio. Te faz vencer o deserto. Te faz vencer o vale. E te entrega vitória e testemunho novo para cantar. Então supere o medo, porque Deus é contigo aí onde você está. Você crê, toma posse, recebe e entende que é para a tua vida, que é para o teu coração. Então confirma aí do outro lado com o teu. Amém?